Olá, olá pessoal, tudo bem? Professor Luiz Henrique, estamos aqui para fazer um vídeo. Eu perguntei lá no meu Instagram prof.luiz.henrique que assuntos de prática vocês gostariam que eu falasse, fizesse um vídeo para vocês. E ganhou audiência e verbas decisórias. Audiência é uma matéria de direito processual e vamos começar então por audiência. Gente, audiência trabalhista é um momento ao qual o advogado tem que estar muito, mas muito preparado mesmo. Porque numa audiência tudo pode ocorrer, por mais que tu saiba a lei, a gente sabe que tem juízes que possuem a sua própria lei. Não que eles estejam fazendo algo de errado, mas que estes juízes, eles tenham os trâmites próprios de condução da audiência e que se tu não está preparado, sabendo tudo que já ocorreu no processo, sabendo todas as teses do reclamante, do reclamado, se já teve perícia, se não teve, se vai ter que ouvir testemunha, se não vai ter, tu vai ter problemas. Lembrando, pessoal, audiência no rito sumaríssimo, em tese, ela é uma audiência única, onde ocorre todos os atos processuais nela. Quando que vai ter duas audiências? Se houver perícia, mas se tu está com processo no rito sumaríssimo, tiver uma perícia para solicitar, para requerer, que tu já tenha requerido na inicial ou tu vai requerer na defesa, eu, mesmo causando transtornos para o cliente e suas eventuais testemunhas, eu costumo levar a testemunha. Porque vai que o juiz indefere a prova pericial. É difícil, mas vai que ele indefere. Né? Daí tu tem que estar com as testemunhas, porque tu já vai ter que fazer a tua réplica ali. Rito sumaríssimo, que é audiência única, tu apresentou a tua inicial, veio a defesa, o juiz manda tu fazer a réplica na hora. Na hora, todo mundo está nervoso. O professor, né? O professor fica nervoso, todo mundo fica nervoso. O que que eu faço? Primeiro ponto. Impugna todos os documentos anexados de maneira unilateral. Produzidos de maneira unilateral pela parte. Como assim? Pessoal, tem documentos que a empresa faz sem que o empregado tenha acesso ou sem que o empregado assine. Esses documentos, nenhum é válido. Por quê? Porque partiu unilateralmente da empresa e tu já tem que impugnar. Sempre faz essa impugnação genérica, tá? Depois, feito isso, a principal parte já está impugnada, que é os documentos. As alegações, tu pode, tu pode impugnar em eventuais razões finais, né? Que tu pode pedir por escrito ou não. Então, rito sumaríssimo, pessoal, a réplica, a réplica do rito sumaríssimo, tu tem que cuidar pra impugnar todos os documentos. Se tu não impugnar, aqueles documentos tornam verdadeiros. É como se tu confessasse o que está naquele documento. Muitas vezes é muito, muito extenso, muito grande a defesa, são muitos os documentos. Tu pode até pedir, ah, excelência, impossível analisar todos esses documentos. Impossível analisar todos esses documentos em audiência. Gostaria, dê um prazo para a réplica, pode continuar a audiência, mas eu gostaria de fazer uma réplica. Ou, encerra essa audiência, eu quero fazer a réplica depois, porque é muito documento. Aí, se o juiz não aceitar, dizer pra tu fazer, tu faz essa impugnação. Ou, se tu quiser bater de frente com o juiz, e não tem problema bater de frente com o juiz, porque quem decide é o tribunal, é lá em cima. Tu vai fazer o quê? Tu vai olhar. Então, tá. Então, assim, eu tenho mil páginas pra ler, não sei se vocês vão ficar esperando, mas eu vou ler as mil páginas, porque eu tenho esse direito de ter acesso à defesa. Assim como ele teve acesso à minha petição inicial, por mais de 20 dias, eu tenho que ter, durante a audiência, acesso aos documentos. São uma contestação de 40 páginas, mais 500 folhas de documentos, eu vou analisar um por um. Bom, provavelmente o juiz vai mudar de ideia e vai conceder o prazo pra ti. Essa fica uma dica, né? Oitiva de testemunhas, pessoal, agora, independente desse rito sumaríssimo ou ordinário, lembra, sumaríssimo 2, ordinário 3. Primeiro ponto, tu não precisa levar várias testemunhas para os mesmos fatos. Uma testemunha que narra o fato que tu precisa, tu não precisa de duas ou três. Ah, mas eu quero reforçar. Não. Não precisa reforçar o depoimento de uma testemunha. Ela está juramentada, o que ela falou é verdadeiro. O que tu tem que cuidar, que eu percebo que muitas pessoas não cuidam, é o quê? É o tempo. Por quê? Porque tem muitos juízes, a grande maioria, que diz o seguinte. Que se tu está fazendo um pedido de 5 anos de hora extra, tu levar uma testemunha que trabalhou um ano com o empregado, com o teu cliente, o depoimento só vai valer para este um ano. Ah, mas é uma praxe, né? Eu mostro um ano para mostrar como é que é todos os anos. Muitos juízes não aceitam. Então, tu tem que cuidar quando for escolher as tuas testemunhas para que elas abranjam todo o lapso temporal. Ou, praticamente, todo o lapso temporal. Nem que tu pique. Ó, essa testemunha é para o período de 2017 a 2019 e essa para 2020 a 2022. Ok? Tá? Aí, pode ser testemunhas falando sobre o mesmo assunto, porém, como é períodos diferentes, né? Não vai ter problemas. Outra questão muito importante das testemunhas, principalmente se tu for reclamada, é contraditar. Contraditar por quê? Porque muitas vezes é amigo, né? Muitas vezes é amigo, né? Mas ele vai dizer que não é amigo porque ele já está instruído para dizer que não é amigo. E daí, dá elas por elas, ele vai lá e testemunha para o amigo e muitas vezes mentem. Algumas perguntas, principalmente se tu está pela empresa, são extremamente importantes. Tais como, tu tem algum receio, algum ódio, alguma... Tu pretende, tu quer que a empresa perca o processo? Perguntar para que a testemunha diga o seu sentimento perante a empresa. Por que isso? Porque, geralmente, a testemunha é alguém que trabalhou na empresa e tem um receio da empresa e pode se entregar e aí tu pode ganhar a contradita. Outra questão que é muito importante que tu pode fazer também é perguntar se ele fosse chamado para testemunhar em favor da empresa, se ele iria. Se ele disser que não, aí temos um problema, aí provavelmente eu estou contradito. E muitos advogados somente orientam a testemunha sobre a pergunta da amizade. Vamos ter cuidado. Razões finais, pessoal, razões finais é extremamente importante, tá? Razões finais é extremamente importante, sejam elas orais conforme manda a lei, né? Para destacar alguns pontos. Se tu fizer razões finais, orais, tu não vai ler um texto para o juiz, né? É frases, ó, testemunha disse isso e se contradizeu dizendo isso. Ou seja, se perdeu, ou seja, não é vale esse depoimento, joga no lixo. São pequenos detalhes. Já, se tu for fazer escrito, faça também duas, três páginas, duas ou três folhas e, assim, em tópicos, destacando, item por item. Não é para fazer texto, não é para fazer parágrafo longo, tá? Razões finais servem para o quê? Razões finais servem para que tu consiga mostrar detalhes, peculiaridades, que talvez o juiz não tenha percebido, tá bom? Meus queridos, finalizo aqui, então. Então, essas eram umas pequenas dicas, um vídeo de aquecimento, né? Para o conteúdo de audiências trabalhistas, né? Aproveitando, né? Fazer uma divulgação aqui, né? Aproveitando, fazer uma divulgação do nosso livro. Já é a versão 2022, né? Diálogos sobre o Direito do Trabalho. Um livro ao qual eu e a Prof. Klaise ensinamos Direito do Trabalho simulando uma conversa com o leitor. É fantástico, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Deem like, se inscrevam no canal. E era isso. Forte abraço. Tudo bom pra vocês.